olá meus amores seja bem-vindo ao canal obrigada a todos vocês estão inscritos no canal é que não estão inscritos gostaria que se inscreva no canal estamos de volta hoje com um novo vídeo de iogurte natural mas não sou gosta não é natural vamos fazer o grupo que costumam e costumamos utilizar em nosso país que angola todos nós sabemos como como fazer o grupo algumas pessoas não sabem como que costumam fazer eogurte quando geramos criança comprava muito isso quando vamos na escola vamos comprar o grupo com a pilinha então pensei a fazer esse o grupo e pensei a vocês para partilhar esse o grupo e com vocês esta receita de o grupo então aí temos aí tem nossos ingredientes ingredientes que nós temos aí 300 ml de leite 300 gramas de leite 400 grama desculpa 300 gramas de iogurte natural e 400 gramas de leite em pó e esta água uma água fria que nós temos aí vamos começar a bater o nosso leite com água fria então meus amores vem comigo vamos começar o nosso ouvido então para começar vamos começar vamos meter o nosso 300 ml de leite de água e vamos meter o nosso leite e vamos misturando a água aqui ó e esta água não é quente e agora vamos ver à noite não é qente uma água fria muito bem berenciar e aí e aí e aí está você aí é 24 e aí está nessa nessa eu vou te desafios água está pesada pesada os comete 400 gramas de letra em pó e 300 mililitros de água a este este oogurte é sem grama de iogurte natural nos meter e já fervei a minha água que eu vou acrescentar aqui e também temos também 300 gramas de leite de iogurte natural de iogurte natural bom e aí vamos misturando e aí vamos sentar nas pô de iogurte e vamos misturando a água de laranja vou meter duas gotas eu gosto da de alva de taranja vamos esperar um pouco depois vamos colar então aqui vamos colar ele e talvez enquanto costuma ficar uma bolinha dá só muito pesada e se você quiser meter açúcar pode meter neste momento e eu não vou meter este momento vou vou estar no segundo vídeo segunda parte aqui temos 500 mil e quase 400 mililitros de água fervida então lá eu não vou mais mexer e vou fechando vou deixando durante oito horas de tempo oito ou nove horas de tempo se eu não vou sair pode ficar mais se eu sair pode ficar mais de oito horas de 10 e nove então aí vou meter no lugar de pessoa que não pode mexer lá e aí vamos deixar reposar e vou tapar isso muito bem vou cobrir isso muito bem num sítio que frio aqui tem uma temperatura ambiente então meus amores na segunda parte do vídeo vamos ver como é que vamos morar no solgurte olha só a segunda parte do vídeo deixei não morar de tempo não queria que fique muito agarrado não faça isso meti dois cobreitores aqui e vamos ver que não queria que fique muito agarrado vou meter mais na arca para me facilitar metendo na embalagem olha mexer isso se você queira deixar ficando muito agarrada tem que deixar duas horas de tempo ou não tem que meter muito leite e muito orgulho vai ser muito pesada e eu não queria isso porque eu vou meter na arca misturando porque a arca também vai ficar muito garada então não é necessário que eu deixe ficar então é aqui vamos começar a meter na embalagem essa é a minha embalagem que eu comprei é a mesma embalagem que eu costumo utilizar em angola é a mesma embalagem então se você vai fazer iogurte então se você vai fazer iogurte é melhor que não fica muito garada se não seria mais difícil a meter ou não quando fica muito garada não deixa reposar não deixa reposar e faça meta embalagem na mesma hora e eu como não queria fazer na mesma hora tinha uma saída é por isso que eu meti meti o leite normal tudo normal para deixando reposar então ai vamos fazer a meter na embalagem essa nossa medida é a embalagem vamos virando se você quer fazer mais medida e mais grossa pode fazer na tua medida então é esta sua oogurte então aqui acabamos de marar nosso oogurte este aqui maramos assim vou meter na arca para congelar então beijo a todos vocês tchau 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 tchau